Olá galera, bom dia, boa tarde, se você assistiu o vídeo aí, nós aqui no Matão, mas não nada, nós na chácara aqui de Roda Cacoal, é, se você inscrever com o vídeo, ativar o sininho, tu vai ver os vídeos aí, nós rodando em Cacoal todo, é, nós rodamos em Cacoal todo aí, as chacras aqui, eu não vou falar onde eu estou não, vocês vão comentar embaixo, vocês vão comentar embaixo aí, olha aí ó, só alegria hein, só alegria com o Matão, Obrigado a você que está sempre aí comentando embaixo aí, tá, me dando seu joinha, para a direita, lá vamos nós, É, dá seco, você sabe como é que é né, hoje o clima, hoje o clima está bom em Cacoal, tá, pensa no clima bom, Cacoal, está seco né, mas está bom né, aqui ó, não aguentei não, vou ter que falar para vocês não, Olha onde eu estou aqui ó, aí ó, Peça que paga, tá, banda do peixe, uma hora eu vou vim aí, quem já veio aí, quem estiver assistindo o vídeo, embaixo aí, comenta aí, se tu já veio aqui, vou entrar aqui dormindo, Vamos prestar um vídeo rápido aí, só para vocês verem mesmo ó, E esse sentido de Cacoal agora, Tem que ir meio ligeirinho, porque, é, tem muita costela de vácuo na estrada aqui né, E vibra bastante né, Se você andar muito devagarzinho, é venta tudo o caminhão né, Já tá meio pequeno aí, não muito correndo, cinquenta por hora o cabão já, Eu já vim, eu já vim aqui na cabana dos peixes, Na cabana não, passando por aqui, acho que é a quarta vez hein, Quarta vez que estou passando aqui, gostei, Bastante chacras aqui né, Bastante chacras, é, Vamos pensar o vídeo desses aí, é, que você está sempre vendo aí, É, eu acho que vai ter novidades no canal aí, vai para frente, vai para frente, é, Quem é entre vocês, que acessa o vídeo aí, Que está desde o começo do meu canal, Aquele primeiro inscrito aí, Aquele primeiro inscrito, Aquele que está assistindo o meu vídeo ainda, Comenta em baixo aí, Vai deixar o resto, Vai deixar o baixo bastante, Vamos dar um pouquinho né, Vamos dar um pouquinho para bater menos, Como é que você anda, Faz muita poeira né, Coeira, Gostei de poeira na estrada de chacras, Tem muita chaca, Perto aí né, Coeira, Pode andar muito não, Pode andar muito não, Bom colocá-lo, Ai ó, Até o Moto Lateiro não me agradeceu ó, Seria ler ligeira, Fizei no freio né, Cominhar ali na frente também, E aí, e aí? E aí? O que tem aí? Olha o Pueyrinha aí, Calçado ali na rodovita do café vai ser ali no vídeo. Não, não, não... ... e a saída do vídeo. Quebra a bola lambada, não sei como é que você faz. Vai, vai, vai. Aqui peguei uma asfalto agora, não sei como é que você vai. Não sei como é que você vai ou não. É, eu tava falando aí no vídeo, é, os primeiros inscritos meus aí, pra ver as viagens que eu viajava aí, e agora eu tô aqui só dentro da cidade, né. Casa todo dia, na família, é bom demais. É, nem todo serviço tá pra ser do jeito que a gente quer, né, nem todo serviço. Casa todo dia, mas tá bom, né. Importante carro, trabalhando é com saúde, aí ó, ali na frente ali ó, é a rodovia do café aí ó. E aqui nós vai terminar o vídeo. Falou e fiquem com Deus a todos, obrigado a você que se inscreveu e deu seu joinha aí. Obrigado mesmo, valeu.